Mensagem do Arcanjo Rafael para o dia 3 de setembro de 2019, canalizada pela médium Bruna Barros Saúde e órgãos genitais Eu, Arcanjo Rafael, venho hoje transmitir-vos esta mensagem porque compreendam que nesta época a humanidade não dá valor à sua saúde e encontra-se focada nas conquistas materiais, trabalho, status social, etc. e valoriza tudo isso exageradamente A humanidade deve valorizar as coisas materiais, mas não exageradamente A saúde é o principal Sempre foi e sempre será, porque sem ela ninguém pode ter qualidade de vida, realizar as suas tarefas diárias Cumprir a sua missão, ajudar o seu próximo e tudo mais As pessoas devem te colocar como prioridade a sua saúde e não os bens materiais e tudo o resto O homem tem que parar, olhar para dentro de si e começar a se curar interiormente e exteriormente Cada um deve cuidar do seu espírito e do seu corpo Muitas pessoas só dão valor à sua saúde e cuidam dela quando adoecem Muitas pessoas só dão valor à sua saúde e cuidam dela quando adoecem Mas o correto é valorizar-na e cuidar-na sempre para prevenirem doenças É melhor prevenir do que remediar Por isso cuidem da vossa saúde diariamente Se não cuidarem dela, acabarão por ficar doentes e isso não será nada agradável Vocês devem cuidar da vossa saúde todos os dias e a todos os níveis Se permitirem agora a doença se instalar, mais para a frente terão que usar mais tempo, energias, forças e dinheiro para tratar da doença Existem homens e mulheres Cada género tem órgãos genitais diferentes, mas com funções muito importantes Os órgãos genitais têm uma grande importância porque não só estão ligados à reprodução como também ao chakra base Se o chakra base não estiver equilibrado e saudável, ocorrerão sérios e graves problemas de saúde nos órgãos genitais Os problemas de saúde podem chegar a ser tão sérios e graves que podem levar ao desencarno precoce O chakra base é muito importante e vocês devem cuidá-lo não só através de meditações e limpezas espirituais Como também através da alimentação, atividades físicas, descanso, lazer, conduta moral, etc Todos os chakras são muito importantes e devem ser cuidados Cuidem do chakra base a nível espiritual, mas também físico Porque se só cuidarem a um nível, o outro ficará por cuidar e assim surgirão problemas de saúde na mesma Cuidem deste chakra para ele não ficar sujo, desequilibrado e doente Tentem ter mais qualidade de vida para ter uma saúde plena e vigorosa É muito importante respeitarem e honrarem o vosso corpo, pois ele é o vosso templo Sem ele não poderiam estar no mundo material como estão agora Não desperdice a vossa encarnação atual através do que quer que seja Porque se a desperdiçarem mais cedo ou mais tarde se arrependerão de terem feito isso Porque a vossa encarnação é uma oportunidade de evolução que Deus vos concedeu A vida na matéria é preciosa Ao estarem encarnados podem passar por diversas experiências E assim aprender aquilo que é necessário e dessa forma evoluir espiritualmente Cuidem dos vossos órgãos genitais através da boa alimentação Tentem saber quais são os alimentos adequados ao vosso organismo que é único E também quais são os alimentos indicados para o chakra base Para que possam consumi-los mais regularmente e assim equilibrar este chakra Vocês se alimentam normalmente daquilo que está mais à mão O que normalmente é comida de plástico Se não nutrirem o vosso corpo, todas as funções e órgãos serão afetados Incluindo os genitais Se a vossa alimentação não for nutritiva, todo o vosso sistema imune não estará forte E assim não conseguirá-se proteger contra as bactérias, vírus, fungos, etc E dessa forma poderão ocorrer sérios e graves infecções Por isso cuidem da vossa alimentação Cuidem da vossa área genital através também das atividades físicas Não em exagero, mas sim em equilíbrio Cuidem também através do sono Dos passatempos que vos façam sentir prazer, bem-estar e alegria Como por exemplo desenhar, cozinhar, ouvir música ou algo assim O convívio com os outros também faz parte dos cuidados a este chakra Por isso escolham boas companhias e amizades O contato com a natureza barra reino vegetal e mineral é fundamental Assim como o contato com todos os elementos da natureza Água, terra, fogo e ar Para equilibrarem o chakra básico e a vermelho Usem roupas, objetos, comam alimentos Tudo isso que seja vermelho e conectem-se a plantas e flores vermelhas Porque elas estão ligadas à natureza e contêm a cor Se fizerem isto, contribuirão para o reequilíbrio e energização deste chakra Se não se cuidarem, quem cuidará de vós? Lembrem-se que têm que ter saúde, energia e forças Para irem atrás dos vossos sonhos e objetivos Realizarem o vosso propósito de vida e serem felizes Vocês são filhos de Deus e Ele quer acima de tudo o vosso bem Mas Deus não interfere no vosso livre arbítrio Por isso usem-no com consciência As vossas escolhas e atitudes geram consequências Por isso peçam ao Criador para vos ajudar a fazer as escolhas mais acertadas E a agir da forma correta As coisas nem sempre acontecem na altura que querem e da forma que querem Mas aceitem isso, pois elas acontecem quando e como têm que acontecer Há um tempo certo para tudo Por isso não aprecem nem adiem as coisas Sempre que estiverem desanimados e tristes E pensarem que estão sozinhos Lembrem-se que há uma falange de espíritos superiores a vos proteger Amparar, cuidar e ajudar Vocês não estão sozinhos nem desamparados Não desanimem quando algo não tão bom acontecer Porque há males que vêm por bem Mantenham a calma e tenham autocontrole Para conseguirem lidar da melhor maneira Com os desafios do vosso dia-a-dia E as vossas próprias dificuldades Vocês são a pessoa mais importante da vossa vida Cuidem-se para estarem bem e também terem a capacidade de ajudar e cuidar dos outros Se não estiverem bem não poderão ajudar ninguém Muitas pessoas não têm coragem para falar de certos temas Devido a dogmas e tabus Mas isso está errado Cada um tem livre arbítrio e direito a ser feliz Quer seja homossexual, bissexual, etc As orientações sexuais de cada um devem ser aceitas e respeitadas Todos, incluindo vocês, vieram ao mundo para serem quem realmente são E não para serem quem os outros querem que vocês sejam Cada um deve se expressar e não se reprimir Quem não se expressar ficará com um espírito doente E consequentemente o seu corpo adoecerá E isso é muito grave Aceitem e respeitem os outros e as suas orientações E também sejam vocês próprios e não permitam ninguém vos dominar Ou impedir de se expressarem Tenham coragem para falarem dos temas que não são falados pela sociedade Acabem com os dogmas e tabus Abram a mente da humanidade e expandam os horizontes Sejam um exemplo para a sociedade Para prevenirem ou curarem problemas de saúde relacionados com os órgãos genitais Não só procurem a medicina convencional Como também a medicina alternativa Porque a alternativa vos dará mais opções de prevenção e tratamento de problemas de saúde Nesta área, neste chakra E aquilo que tomarem será natural Logo o vosso corpo conseguirá assimilar barra absorver melhor Logo os remédios atuarão de forma mais eficaz E assim a cura será verdadeira Os problemas de saúde também têm uma causa emocional Por isso tratem-se com os remédios naturais Mas também com meditações Limpezas espirituais e outras técnicas Para equilibrarem os vossos chakras Limparem a vossa aura Reprogramarem as células e a mente Etc E dessa forma desenvolverem o vosso amor próprio e paz interior Perdoarem os outros e vocês próprios Se tornarem mais pacientes e tolerantes Tomarem consciência da realidade e tudo mais Não tentem dominar ninguém Nem permitam ninguém vos dominar Porque todos são espíritos livres E têm um livre arbítrio Cada um é único e diferente E isso é bom Se todos fossem iguais Tudo seria igual E isso seria enfadonho e cansativo Não queiram ser outra pessoa Fazer outro papel e ter outra vida Porque vocês são únicos, diferentes e especiais Deus vos ama tal como são Ninguém pode fazer o vosso papel Já que vocês são a pessoa certa para fazê-lo E a vossa vida é a certa para vós Se não fosse, teriam outra A vida tem altos e baixos Mas isso é normal Aprendam a lidar com eles Muitos poderão não vos aceitar Nem gostar de vós Mas mesmo assim Continuem a ser vocês próprios Não se importem com o que os outros pensam e dizem Pois o que importa é serem felizes E seguirem o caminho que é certo para vós Tenham cuidado para não prejudicarem o vosso corpo Através da alimentação Exercício físico ou algo do género Entendam que quer a falta Quer o excesso de algo Pode vos prejudicar seriamente Por isso, hajam com equilíbrio e bom senso O caminho do meio Que é o equilíbrio É o melhor Amem-se a vós próprios Porque só quando se amarem É que serão felizes e saudáveis de verdade Não se preocupem com o que os outros vão pensar Apenas sejam vocês próprios sempre Espero que esta mensagem vos tenha ajudado Volto em breve Arcanjo Rafael